Música Quando você passa por mim Parecendo que eu já te vi Pode ser Madrid, pode ser Capão Pode ser daqui, pode ser vir Volta e você passa por mim Sequestro, leva meu olhar Um lance do rapo, um rapo, um rapo Pode ser só brincadeira, pode ser mais francinho Me ganha um beijo na alma Quando você passa por mim Sinto que é meu calma Sinto que é meu calma Pra ganhar um beijo na alma Quando você passa por calma no carro Sinto que é meu calma Sinto que é meu calma Quando você passa por mim Parecendo que eu já te vi Pode ser daqui, pode ser que não Pode ser mais franco, pode ser que não Pode ser que não Pode ser que você passa por mim E o sequestro, leva meu olhar E o sequestro, leva meu olhar Rápido, rápido, rápido Pode ser que só brincadeira, pode ser mais chique assim De ganhar um beijo na alma Quando você passa por calma no carro Sinto que é meu calma Sinto que é meu calma Sinto que é meu calma E me toca E me toca porque quer que eu volte E me toca porque quer que eu volte A trezeita sete minutos do terceiro toque Mas vai ter que pra tomar um choque E ganhar um beijo na alma Quando você passa por calma no carro Sinto que é meu calma Sinto que é meu calma Pra ganhar um beijo na alma Quando você passa por calma no carro Sinto que é meu calma Sinto que é meu calma A dor de luz e carne Pra poder provar No carro, no carro, na개 Na mão, naanga, lama.W No carro, na cama, no pomo Eles se é que eu não acertei Vai ter que levar Na mão, no corpo, na bush, na mama, wise Amor e cor de luz e carne, poder provar Mas hoje ele revela que tu não viu, tu não é o era o que drum Mas hoje ele revela que tu não sine encerrar É. Teu é.